Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para jogar o game Top Fighter 2300, um bootleg horroroso da China, ou sei lá de onde, talvez dos infernos Que apareceu aí já há alguns anos né cara Bicho, é uma mistura de tudo que você pode imaginar, olha ali Gizzy Howard, Goku, Ryu, meu Deus do céu E Michael Jordan e Muhammad Ali também, por que não né, por que não né O Goku, Muhammad Ali Eu não sei nem o que falar Level normal, vamos dar uma conferida como é que é essa desgraça Mano, Michael Jordan, aqui chamado de Jordan Gizzy Howard, chamado de Giz Ryu de Street Fighter 2 Goku de Dragon Ball Kyo de King of Fighters Ciclope, do X-Men né Aqui o Sprite tirado do jogo X-Men vs Street, ou do X-Men clássico também Ali, o lutador de boxe, Muhammad Ali E Ryo Sakazaki também da série Archer of Fight E aí a desgraça agora é descobrir, com quem eu jogo? Ou tá o mais poderoso de todos? Talvez, não sei, Goku, vamos ver Como é que ele se sai contra eles E agora vai vir o Goku também Goku contra Goku Tá O jogo só usa dois botões de três Tá, temos magia? Tem Ser pra frente, ao menos isso Ser pra frente com chute também? Fez alguma coisa aqui Quer me errar, por favor? Não Não gostei de jogar com o Goku Muito fraco Vamos ver aqui Deixa eu ver se eu acho alguém mais forte Ciclope Ciclope, vamos ver como é que é o Ciclope O X-Men vs Street Fighter dos Inferno De Chernobyl Aparentemente ele só faz ser pra frente com um soco Tem mais nada Ser pra frente com um chute Não Mano Tentando aqui apertar os dois Ser pra frente, ser pra trás Qualquer coisa Botão A não serve pra nada O engraçado é que a máquina não consegue fazer o especial ali Mas eu não consigo fazer nada aqui Dois C, ser pra trás Dois C pra trás Também não gostei desse Ciclope não Dei até achar um personagem roubado aqui Botar o Kyo Ver se consigo fazer alguma coisa com ele Vai ser pra frente Tá Ele faz o Rory direto ali Eu quero fazer Rory também Vai de frente chute Ele dá despesadinha Como é que a máquina faz esse Rory aí Roryzinho roubado E o especial também Quero saber como é que faz o especial ali Por que não foi esse especial aí, cara? Rory não sai Peraí, eu vou tentar achar os golpes disso Bom, depois de vasculhar quase toda a internet E quase pegar quase todos os vilos possíveis Eu consegui aprender absolutamente nada desse jogo Vou deixar no level easy mesmo A única coisa que eu aprendi aqui de útil É que você pode segurar o botão de soco E fazer a meia lua e às vezes fazer o comando também Os golpes não saem com muita facilidade Eles erram pra caramba, né? E o jogo só usa dois botões Que é o botão B e o botão C O botão B sendo o soco E o botão C sendo o chute O botão A fica inutilizado O Rory é feito segurando o botão De soco E fazendo o movimento frente, diagonal, baixo e soco, né? Às vezes sai esse Rory Mesma coisa magia Segura o botão de soco E faz um C, às vezes sai Mesma coisa helicóptero Segura o botão B, é C, né? De verdade E faz um C pra trás Que às vezes sai o helicóptero, né? O jeito mais fácil de fazer as especiais É segurar o botão C Digamos, pra fazer o helicóptero E ficar dando C pra trás Fazendo aquele movimento de meia lua pra trás Segurando o botão C Alguma hora sai Esses especiais Eu vasculhei a internet toda Toda a Deep Web E não consegui descobrir Como que faz eles Se você souber Por favor, diga aí nos comentários Eu adoraria saber, cara Eu fiz de tudo Você vai fazendo os movimentos Vai enchendo a barrinha ali A barrinha vermelha, hein? Embaixo da barrinha amarela Aí vai enchendo bolinhas Igual, mais ou menos, igual o King of Fighters Agora, como que faz? Como é que gasta elas? Me foge a compreensão Tentei absolutamente tudo que eu Tudo que eu conheço De golpes especiais de jogo de luta Só a máquina consegue soltar esses especiais Procurei Achei vários sites E muita gente falando exatamente a mesma coisa É legal Que tem os especiais ali Mas Ninguém sabe como fazê-los Até fiquei apertando o botão de Não, não é isso Não, não é isso Acertei o volume Vou segurar de novo aqui Mexendo no botão de volume Mexendo no botão de volume do emulador aqui Cara, sinceramente Não faço a menor ideia de como faz os especiais aqui Esses especiais exigem de desespero A máquina faz direto Vocês podem ver Os sprites dos personagens são roubados de outros personagens De outros jogos Esse daí é claramente tirado do Heavy D De King of Fighters 94 O Muhammad Ali O Ryu é tirado dos jogos da série Shwatter Zero E até alguns cenários também são roubados De outros jogos Não só os sprites dos personagens Mas também de cenário Esse daqui eu acho que é do Knights of the Round É um jogo de Birenap Antigo da Capcom Oh, pegou Fiz o especial Esqueci segurando Dois C pra frente com o botão O que eu fiz Fiquei fazendo segurando o botão B E fiquei rodando pra frente Mas tem que ter pelo menos uma bolinha Ali, ó Na barrinha Abaixo da barrinha amarela, né Tá vazia agora Gucu A minha magia foi mais fácil do que o especial dele Ah, Amadeus Wong É o Amadeus Wong fazendo história no Mega Drive também Ó, encheu a barrinha O que eu vou fazer? Eu vou ficar fazendo C pra frente e direto Segurando o B Saiu, né No outro round saiu Tem que sair de novo Vou derrubar ele primeiro Vou derrubar ele primeiro Agora não sai O que eu vou fazer? O ladrão O ladrão Agora não quis sair Encheu duas barrinhas Fiquei fazendo direto Não saiu Que roubalheira Jogo mentiroso Agora o Geese Vou apoiar Geese Howard No cenário do Billy Kane Bom, pelo menos a banda funciona como uma banda Ela derruba Dá pra dar uma voadora Tem algum mérito nisso, né Não muitos Mas tem algum mérito Safado Faz especial Igual tu fez da outra vez Posso ficar brincando muito não Que a máquina rouba pra caraca Nisso aqui, velho É, os especiais saem quando quer, velho Fiquei segurando o botão B aqui Quando tinha uma barrinha Fiquei rodando o controle E saiu Nenhum outra vez Saiu depois Mano, a jogabilidade é um caos, velho O único mérito dos caras É que os caras Conseguiram portar aqui Sprites de jogos de arcade, né Que não foram lançados no Mega Drive Os caras fizeram um porto direto aqui Desses sprites E ficou interessante Fica aí Talvez com algum refinamento, né Alguém aí Algum programador habilidoso Consiga com algum refinamento Pudesse fazer aqui Um X-Men no Mega Drive Um Street Fighter Zero, né Inclusive tem pessoas fazendo isso, né É, não dá pra definir os especiais Pelo que eu tô vendo, né Ah, agora pegou Do nada Fiz duas vezes Você pra frente Segurando o botão B E saiu O especial do nada Sai quando quer, velho Simples assim Olha o cenáriozinho Do Fatal Fury Space E é o Rio Do Fatal Fury Space Ui, quantos hits Ah, fez de novo Sem querer Sem querer agora Me dá uma magia Saiu o especialzão Melhor método Pra conseguir jogar Fazendo esse Segura o botão B E ficar girando o controle, né Fazendo meia luz Pra frente Uma hora vai sair, velho Se não sair a magia normal Sai o especial Olha, Raul Shokuken Pera, com algum refinamento Esse jogo poderia ter ficado Bem interessante no Mega Drive Antes de encher barrinha Cara, vou dizer que Já joguei coisas muito piores Não que isso aqui esteja ótimo Mas Peraí É minimamente interessante O cenário do King of Fighters É 94, né 94 O time do Do Choi O especial dele é muito roubado Ali, quase tudo que ele faz Passa por dentro Da banda Da magia De tudo Pegou Fazendo você pra frente Eternamente Uma hora sai O problema todo aqui dele É que o jogo está bem doidão Mas é minimamente interessante Ele funciona Esqueci de falar Esse jogo Sarrão modificado Esse bootleg Ele funciona no Mega Drive real Estou jogando no emulador Mas ele funciona no Mega Drive real Tentando fazer o especial Infelizmente Não saiu nem uma vez Fiquei fazendo exatamente A mesma coisa Que eu fiz das outras vezes Mas sai quando quer Não é ruim Já joguei coisa muito piores Michael Jordan Aqui chamada de Jordan Aquele do basquete Do time USA Até a voz É o Luke Glauber É o Luke Glauber Deu o Heavy Gile Que está no papel do Muhammad Ali Aqui E o Luke Glauber Do King of Fighters Aqui Do King of Fighters 94 né 94 95 né Agora que eu sei nada Nem magia Mas especial demônio Não sai especial Então vai banda You are best Game of Pronto É isso que você ganha Pra você jogar Uma desgraça Dessa aqui Eu achei que eu nem fosse Conseguir zerar Conseguir pelo menos Chegar no final Dessa desgraça Mas aquele negócio Não é de tudo ruim Já joguei coisas Muito piores Já joguei bootleg Da China Muito pior do que isso aqui Mas não dá pra dizer Que é bom também não Não dá pra dizer Que é bom E a loucura Chegou a níveis Estratosféricos Michael Jordan Caraca Muhammad Ali Lutando contra Ryu e Goku Cyclope Gizzy Howard Mano É a loucura Absurdamente alta Altos níveis De papoula Isso aqui Mas vale pelo menos Pela risada Tá aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se não está inscrito no canal E gostou do conteúdo Se inscreva Agradeço a todos Que assistiram até aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Não esqueça de esquecer De dizer também Que outras desgraças Vocês gostariam de ver O tio John jogando aqui Tá bom Agradeço a todos Um grande abraço E nos vemos em breve Tchau, tchau